Olha aqui a visão da Carta de São Antônio, olha, que maravilha, tá vendo? A área da casa dele, olha. Olha, meu filho, olha, é a primeira vez que você tá montando um quarto de milha, viu? É a primeira vez. O filtreão aqui, olha, tá preparando aqui já, ei, olha, é pouca gente aqui, aí a panela tem que ser pequena, olha, olha o tamanho da panela, menino, olha. Tintia! É pura, essa aqui é tudo puro. É tudo raça, de raça, né? Tia, é quarto de milha, Tintia. Minha dos olhos pretos, tu me fala que morreu, foi seu pai, foi sua mãe, foi algum amor seu, dá-lhes adeus à mocidade, vamos embora mais ele. o povo galega do sertão aqui com meu amigo Ivalta nosso anfitrião que hoje vai nos mostrar aqui esse reduto dele de paz e sossego né meu amigo no ciridó aqui é o ciridó? Trairi no Trairi aqui no Rio Grande do Norte pertinho aqui desse pé de pitaia vou mostrar pra vocês e a família desse rapaz aqui é uma família bem pequenininha tem umas 1.999 pessoas aqui no vídeo ele vai ter muita alegria muita beleza e vocês ficam com a gente aqui que tem muita coisa boa pra ver hoje viu meu povo aí vem aqui ó e enche vem aqui e enche enche a vem com as carroças e leva a água e o santuáriozinho aí mostra aí eu sou devoto em Nossa Senhora falta só botar o vidrozinho aqui na frente aqui tem Santa Rita Sagrado Coração de Jesus Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida e esse santuário aceita doação de santo de imagem ó e quem quiser doar rolar o santinho aqui pro santuário do meu amigo e outra coisa meu povo o santuário fica bem como é que eu não me segui? o chafariz o chafariz pra proteger a água a comunidade da Gaga justamente o santuário é porque é a bênção que eu pedi que se a água fosse boa água doce desse água a Nossa Senhora Aparecida e eu faria um santuáriozinho uma capelinha por enquanto isso aqui é o projeto da capelinha que eu vou fazer lá na parede do açude vai ter uma cabelinha também né bota aí o jato da água pro povo Nossa Senhora Aparecida é água franca aqui os vizinhos chegam olha aí que maravilha e abastece aqui o pessoal que cria poro pro gado água boa viu que é uma boa água primeira viu no meio da capinga bora pra uma santa aqui pro meu amigo a casa do meu amigo é assim o vaqueiro ali já testado o vaqueiro testado meu povo esse aqui é Sueli o vaqueirão invocado filho aqui de São Antônio filho de São Antônio quanto tempo corre vaquejada Sueli liga aqui pra nós 16 anos 16 anos a praução que você mais gosta vaquejada São Antônio São Antônio disseram que o senhor tem vontade de casar de novo o senhor tem vontade de casar de novo a casa é uma menina bonita eu apaixonava não tinha jeito não casava de novo é porque a mulher com nada eu queria muito bem a minha mãe aí comecei a amar e querer bem a minha também de 9 anos já namorava ave maria não diga nem isso não e noivou com 13 anos mas o senhor era ligeiro demais a mulher bonita cara danada mas ciumenta demais aí eu larguei não sabe ah bom basta desenhar mas uma hoje uma hoje de 60 anos o senhor casava uma de 60 anos o senhor casava hoje uma de 60 anos uma de 60 senhor com 60 anos na minha idade sim 60 60 60 era o menino mas uma de 60 o senhor casava com ela uma de 60 uma mulher de 60 sendo bonita e carinhosa mas menino eu não sei não você avali mesmo menino faz café e tudo e cozinha pra ele mesmo e é é mesmo ah então ele pode casar de novo que ele já sabe até cozinhar e foi após um bora me mostre me mostre aí o girimum que você cozinhou ah não pode não queimar o arroz não então é o fogãozinho deixa eu ver mas rapaz põe ele cozinha mesmo o café dele 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 cadê o seu arroz menino tá bonito viu o seu pai tá bonito muito bem parabéns viu vou conhecer o café e feijão o homem é prendado o homem é prendado meu povo quem quiser casar com o seu Atonha deixa aqui nos comentários que estiver solteira né seu Atonha quem quiser casar comigo não se afaste de mim que eu tenho amor e carinho pra toda mulher que quiser eita olha aí tá vendo é muito bem seu Atonha quem quiser casar com o seu Atonha deixa aqui nos comentários tô solteira não se afaste de mim não se afaste dele não que ele tá pronto preparado e querendo né seu Atonha é essa história aí é porque meu pai era muito ativo ativo e inteligente ele me deu uma semente e mandou plantar pra colher que no coração da gente se adotar vem assim quem planta o bem colhe o bem quem planta o mal colhe o mal o amor sempre na vida é natural ah coisa linda meu Deus eu quero essa semente viu seu Atonha só tem guardado dela ainda agravou pra é difícil gravei gravei sim Sueli vamos aqui meu povo o povo conversa ah tá aqui que só moleste eu querendo saber da vida de Sueli me chamou logo a atenção Sueli como é que chama isso aqui gibão? isso aqui é a perneira 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 gibão é aquela roupa completa ah entendi se proteger do chique-chique na hora que tá no mato o gibão que é o da veste que chama veste entendi você ainda usa? não usa não isso aqui eu não gostei não só gosto só de perneira da perneira que é porque aí você ainda corre em vaquejada vixe Maria eu acho bonito demais eu acho aí você tem cavalo? tem cavalo eu quero ver seus cavalos viu e o pessoal tá tudo doido querendo ver seus cavalos meu povo vocês não tem noção não pense num caba que gosta de correr em vaquejada e a galega ama cavalo 60 anos eu dei é mesmo? 60 anos correndo em vaquejada? tô aposentado eu já me aposentei se aposentou mas não deixou de correr bora lá conhecer seus cavalos meu povo eu tô doidinha ele além de mostrar os cavalos dele vai mostrar esse filhotezinho aqui Sueli ai que coisa linda tia que lindo já batizou? já batizou qual o nome? o nome dela que eu não tô lembrando o nome dela bem é bem esquisito o nome dela tia 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 aqui é tudo puro é tudo raça de raça né tia é quarto de milha tia tia oh meu Deus que lindo a pelagem a pelagem tão macia a mãe dela que vai correr agora a mãe dela que vai correr a mãe tá ali doidinha meu povo vou olhar a mãe dela ali a mãe daquela bebê que a gente tava olhando cadê a mamãe? essa aqui essa aqui essa primeira é lindo viu? é linda aliás olha que linda linda muito bem cuidada meu povo olha que linda eita lindona foi muito linda sabia? vai correr até na vaquejada será que tia pode chegar perto? segue tia tão linda linda muito linda ai eu tenho medo tem não tem medo não galega não sou baba não galega linda é um animal lindo gigante chega e aperta na mão do anfitrião aqui da casa aperta aqui na mão dele ai é dois gigantes ei ela apertou na minha mão eu digo céu não basta a sua mão aqui meu amigo o homem é fraco não vai ter irmão é vinge maria eita bichinha menina aqui parece lampião lampião é o lampião galego é o lampião galego sua família sinto catalã viva o seu joão eu vou mãe ela não ela não ela já não